Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília, entrevista coletiva sobre a audiência pública da Comissão Nacional da Verdade. Terminou há pouco o testemunho do ativista de direitos humanos, Jair Krischke. O tema central do depoimento dele foi a Operação Condor, aliança internacional de repressão que atuou em países da América do Sul na década de 70. Acompanhe. Nunca distrai documentos. Eu trouxe uma documentação do estado do Rio Grande do Sul, onde foi queimado publicamente, mas que está viva, funcionando até hoje, podem ter certeza. Esses documentos mostram o quê? São pedidos do Brasil solicitando a captura de brasileiros que estavam nesses outros países. Eu gostaria que o senhor explicasse o que tem nessa documentação. Tem vários documentos que ali estão explícitos. A captura, o Brasil capturando, são documentos do exército brasileiro, narrando a captura e como foi capturado. O caso de Edmur Périx Camargo foi retirado de um avião da Lanchile de dentro do aeroporto de Ezeiza e às três horas da manhã desce um avião da FAB, onde ele é colocado, que decola às seis horas. Então, ali está narrada. Não precisa examinar muito. Ali conta toda uma história trágica, mas conta. Então, temos que ver. Há nomes que certamente não estão ali no documento. Mas é fácil. Certamente o Ministério da Defesa poderá fornecer a informação. Quais os adidos militares que estavam na Embaixada do Brasil, em Buenos Aires, em tal data? Quais estavam em Montevidéu? E vocês devem lembrar, eu acentuei, em Montevidéu foi criada uma grande central. Uma grande central. De onde partiam os agentes para toda a região. Em breve nós teremos como afirmar com detalhes como agiam. Mas, é claro, todos os documentos que a gente examina, informam desde Montevidéu. Então, havia uma grande central. O criador nomei. Pio Correia. Então, a gente tem que pesquisar, buscar nomes, ver onde estão, se vivos forem, indagar. O senhor apresentou documentos sobre a CIA, que são um tanto contraditórios. Ao mesmo tempo que a CIA protegia os líderes de esquerda, como o Brizola, também negociava com o Médici uma possível invasão no Uruguai. Isso é novidade? Qual era o papel da CIA com base nos documentos que o senhor trouxe? Mas, é sempre bom a gente saber o seguinte, a CIA servem interesses, como qualquer órgão de inteligência, servem interesses. O que acontece no caso de Leonel Brizola? Havia ganho uma eleição, Tim Carter, que fez sua campanha eleitoral falando em direitos humanos, respeito aos direitos humanos. Então, nada melhor, estreando o seu governo, mostrar que era verdade o seu discurso, verdadeiro discurso, então, o que ele faz? Protege o Brizola, inimigo aqui na América Latina, o inimigo número um dos Estados Unidos. Estatizou empresas, confiscou empresas americanas, era o demônio para os americanos. Jimmy Carter, então, nesta ação, deixa claro aquilo que eu dizia, era verdade, viram? Porque era o interesse do dia. Nós temos que ver qual o interesse agora. Este governo, o que ele quer? Quer exterminar? Confesso, confesso. Eu sempre digo assim, nem sempre o mordom é o culpado, a CIA não é sempre o culpado, mas a CIA atuou fortemente aqui. É responsável por muitos assassinatos, desaparições. Sim, golpes, derrubadas de presidentes, sim, mas também, num interesse momentâneo, quis proteger o Brizola. Assim que se funciona. O senhor falou sobre a questão dos arquivos aqui também. A forma que existe hoje, se pesquisar esses arquivos no Brasil, também contribui para que esse véu continue sobre as informações que aconteceram durante o período militar? Acho que a investigação e o exame de documentos ajudam muito a ir abrindo essa cortina, esse véu. Vamos conseguir tudo? Não sei. Eu não sei. A história tem os seus momentos. O momento histórico agora, por sorte com a Comissão Nacional da Verdade, é avançar bastante nisso. Onde vamos chegar? Não sei. Nós temos que caminhar. Onde vai dar? Não sei. O importante, o que me alegra, o que me conforta, já aos 74 anos, lutando contra essas ditaduras, é de que agora, no meu país, começa a se andar, começa a se desvendar. É difícil, trabalhoso. É verdade. Temos pouca gente para trabalhar. É verdade. A forma de consulta é difícil? Por nomes específicos, o que aconteceu com aquela pessoa, você tem que ter o nome completo. Essa forma dificulta a pesquisa? Dificulta. Dificulta porque são milhões de documentos. São milhões de documentos. Agora a Força Aérea entregou 60 mil. Ora, são milhões de documentos. Para examinar documento por documento, é muito tempo. Toma tempo. O importante seria, se esses documentos estivessem organizados em um sistema, onde você pudesse pesquisar com várias alternativas, seria muito mais rápido. Mas o importante é que se sabe. Mas saliento de novo, não basta ser alfabetizado. Tem que saber ler, tem que ver que documento é esse. O que ele quer dizer? O que ele significa? E, frente a essa dificuldade, trabalhar todos os dias. Eu acho que se terminar o dia e cada membro da Comissão da Verdade disseram, olha, estou cansado hoje, trabalhei bastante, feliz esta nação. Agora, os documentos do senhor mostram também que a Operação Condor continuou mesmo depois da lei de anistia. Isso é uma novidade? Não se sabia disso? Eu diria assim, os americanos sabiam, o documento conta. Eu digo assim, olha, quando eu refiro até 84, dois jovens, é porque estas comunidades de informação, estes aparelhos repressivos, eles eram como que um Estado que agia por conta própria. Não se pergunta para ninguém. Nós praticamos. E uma parceria, sabe? Uma parceria, uma cumplicidade entre os aparelhos repressivos. Mas já se sabia disso? É uma novidade hoje, se descobri que na década de 80, ainda havia a Operação Condor, já que a lei de anistia era de 79. Publicamente, creio que não. Publicamente, não. Mas, por exemplo, quando representei famílias de argentinos desaparecidos no Brasil, usei este documento. Usei este documento. Está lá no processo. Usei documento para mostrar que sim, que havia uma responsabilidade nossa. Agora, publicamente, não tem notícia. Não tem notícia. O senhor, terminando aquilo que o senhor estava falando ainda há pouco, o que o senhor gostaria que acontecesse? Qual é a sua expectativa daqui para frente? A minha expectativa sempre é bem distante. Eu quero tudo. Quero tudo. O que você espera que aconteça com a CNB? Que, de uma vez por todas, fique claro que no Brasil houve uma ditadura feroz, que não foi nunca uma dita branda, como uma vez ou outra a gente lê. Foi feroz e serviu como modelo para as ditaduras vizinhas. Infernizou a vida de toda uma região. Isso é importante ficar claro. Mas, especialmente, dizer quem foi quem. Quem fez o quê. Isso é tão importante. Antes de vir para cá, eu dizia a um companheiro, a galeria dos canalhas deste país é muito pequena. Estão muito sozinhos. Se houver os dos reis e mais quem? Sabe? Os canalhas deste país têm que estar em uma grande galeria. Eles têm que se colocar os nomes. Porque muitos já morreram, praticaram crimes, morreram. Já morreram. A mão da justiça não os alcançará mais. Mas, eu quero que eles estejam nessa galeria. Mas quero também que aqueles que ainda vivos estão respondam por seus atos. Respondam por seus atos de covardia, de imensa covardia. Eles capturaram ilegalmente, julgaram ilegalmente, condenaram ilegalmente, executaram ilegalmente. É muito crime. E isto, uma sociedade minimamente civilizada, não pode tolerar, não pode conviver. Acho que o final dos trabalhos da Comissão da Verdade, tudo que for apurado, deve ser entregue ao Ministério Público Federal. Onde jovens procuradores, para nosso orgulho, têm levado efeito a um trabalho muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Agora, por exemplo, o coronel Hugo Estrema passa a responder a um processo. E isto, sabe, eu fico muito satisfeito porque vejo que vamos caminhando, e vamos caminhando com firmeza rumo à civilização. Então, vamos sair da barbárie, porque o que aconteceu foi barbárie. Obrigada. Muito obrigado. De nada. Queridos amigos, agora a doutora... Você acompanhou ao vivo de Brasília a entrevista coletiva sobre a audiência da Comissão Nacional da Verdade. A Operação Condor, aliança internacional de repressão que atuou em países da América Latina do Sul, da América do Sul, perdão, na década de 70, foi o tema central do testemunho do ativista de direitos humanos, Jair Krischke. Ele apresentou documentos que apontam o Brasil como criador da operação que caçou, torturou ou matou ou fez desaparecer dissidentes políticos perseguidos pelos regimes militares. Nós vamos voltar à entrevista coletiva. O ativista volta a falar ao vivo aos jornalistas que estão no local. Doutora Rosa, qual a importância de ter recebido esses documentos hoje? É que nós vamos ter que contar uma história a qual nós vamos anexar comprovantes, comprovações, provas. Então, nós vamos fazer, claro, um texto discursivo, ensaístico, sobre essa trajetória, sobre esse período que o Brasil viveu de 64 ao 85, com seus antecedentes, mas nós vamos fazer, nesse nosso relatório final, também nós vamos anexar em tomos que se sucedam, a comprovação do que nós estamos dizendo. Não vamos somente alegar, nós vamos comprovar também, com documentos, com documentos que já são conhecidos e com todos os documentos novos que nós conseguirmos aí nessa busca em arquivos que nós estamos empreendendo. Quais documentos ou histórias foram novidade hoje para a senhora? Olha, eu não tinha acesso a esses documentos, mas, assim, eu não me surpreenderam, esses documentos não surpreenderam uma história que eu venho estudando. Seja, nós não temos, como disse o Jair Cris, que nós não temos tantos autores da academia, tantos professores, tantos pesquisadores que têm se dedicado a contar essa história, muito especificamente da Operação Condor, a história do terror havido no Brasil, embora haja várias caracterizações e estudos sobre a ditadura, mas desse período, exatamente, e debruçados numa empiria, em fatos empíricos, num estudo de fatos, como que hoje vocês viram, que o Jair fez uma apresentação muito factual. Ele não fez uma apresentação no começo, pelo menos, depois eu fiz perguntas em que nós discutimos mais concepções teóricas a respeito desse período e de uma caracterização doutrinária, até e tudo isso, mas antes ele apresentou fato por fato. Esses fatos, como eu já conhecia os próprios textos do Jair, do Padrós, eu já tinha notícia deles, mas hoje, e em alguns livros também, por exemplo, o Mariano, que publica também trabalhos, que é um jornalista lá do Rio Grande do Sul, sobre a Operação Condor, alguns chamados e intitulados mesmo de Operação Condor ou Condor, ele traz um conjunto de documentos que ele buscou nos arquivos do Paraguai e que são correspondentes a documentos, a fatos que foram discutidos, analisados, hoje aqui. Mas esses documentos, especificamente, ele mostrou assim rapidamente, eu não tive acesso, não tenho certeza de quais eu posso conhecer, já ter visto e anexado a esses livros. Esses documentos podem ajudar as famílias a conseguir ter uma explicação sobre o que fim levou esses desaparecidos políticos? Sim, esses documentos, todos esses documentos ajudam, principalmente as vítimas. As vítimas têm um olhar que nós, até como estudiosos ou como pesquisadores, enfim, numa atividade como a que nós estamos na Comissão da Verdade, nós não conseguimos, às vezes, juntar fatos, porque elas, como as vítimas, alguns ainda vítimas vivas e outros familiares, eles já percorreram um conjunto enorme de locais e de documentos, procurando encontrar vestígios dessa história, dessa questão que eles estão procurando. Então, eles têm mais condições, é sempre muito importante o olhar da vítima e, por isso, nós vamos também disponibilizar em algum momento esses documentos para que seja feita uma análise com eles e com os familiares. Professor, o que vai ser feito a partir da recepção desses documentos? Novas testemunhas podem ser ouvidas? Podem, sim. Você viu que aqui mesmo, enquanto nós estávamos, enquanto estava vendo esse depoimento, surgiu uma questão a respeito do Jefferson Cardin, dizendo que havia uma informação que não estava registrada, inclusive na apresentação que o Jair estava fazendo. Então, a entrega desses documentos e a análise mesmo desses documentos e, na medida em que a gente permite que familiares examinem também, eles suscitam informações que vão nos levar, sim, a ouvir algumas pessoas, não só vítimas, não só do lado das vítimas, mas também até perpetradores de violência que a gente não tinha ideia que estivessem envolvidos nesses fatos. Muito obrigada. Você chama todo mundo de professora, não é como? Já chama assim porque... Essa foi a Rosa Maria Cardoso, uma das integrantes da Comissão Nacional da Verdade, que falou ao vivo em entrevista coletiva sobre a audiência da Comissão Nacional da Verdade. A Operação com Dor, aliança internacional de repressão que atuou em países da América do Sul na década de 70, foi o tema central do testemunho do ativista de direitos humanos, Jair Krischke. Ele apresentou documentos que apontam o Brasil como o criador da operação que caçou, torturou, matou ou fez desaparecer dissidentes políticos perseguidos pelos regimes militares da região. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Jair Krischke. 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 O que é isso?